Olá, eu sou o professor Cristiano Neves e agora vou mostrar para vocês, conforme o prometido, sobre uma ferramenta para incrementar e equalizar o áudio, o som do seu computador, para aqueles equipamentos que de repente não tem uma qualidade de áudio muito boa, até para melhorar um pouquinho, se você está ouvindo com fone de ouvido, ou fone de ouvido do celular, que não tem uma qualidade muito boa, este recurso é capaz de melhorar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui para vocês, no Google Chrome, a ferramenta que eu vou utilizar funciona muito bem no Google Chrome, em outros navegadores existem outras ferramentas, mas eu não vou mostrar agora, até recomendo que o Google Chrome vocês utilizem para assistirem a aula, pois é um navegador bem estável. Então, vocês vão entrar na loja do Chrome Web Store, e vocês vão procurar por Ears Best Busts, de qualquer forma eu vou passar um link no WhatsApp, que vai ser esse link aqui, que eu vou colar agora aqui no navegador, vocês vão simplesmente clicar em cima e vai aparecer aqui, quem não tiver o WhatsApp no computador, só tiver o WhatsApp no celular, aí não vai conseguir clicar no link, então basta procurar por este nome, Ears Best Busts, e aqui basta clicar em usar no Chrome, ele vai fazer uma verificação, aqui em adicionar a extensão, ele está perguntando se você permite, ele pode ler e modificar todos os seus dados nos websites que você visitar, você concorda? Sim, clique em adicionar a extensão, aguarde alguns instantes, pronto, a extensão já está adicionada, veja que ele colocou um ícone neste canto, no canto superior direito, eu vou fechar essa guia, vou abrir aqui um YouTube, para demonstrar para vocês, vamos ver aqui, aqui pode ser esse vídeo da Amy Winehouse, avançar um pouquinho aqui, então aqui vamos, basta clicar, vou baixar o volume da Amy aqui, basta clicar aqui no, no ícone, de equalização, e vejam todos os recursos que nós temos aqui, aqui nós temos neste canto, este volume booster, é um incrementador de volume, você clicar e arrastar para cima, ele vai aumentar o volume, do zero, o zero significa o do seu computador, ele pode até estar no máximo, aqui, vou fazer um teste aqui, como você pode perceber, ele incrementa o volume, o volume natural do seu computador, o volume máximo do seu computador, seria aqui no zero, então tudo que fica acima do zero, já é incremento, outro recurso que você tem aqui, é mexer individualmente em cada frequência, você pode equalizar a voz do professor, por exemplo, no dia da aula, mais agudos, os agudos ficam aqui para o lado direito, e os graus ficam aqui para o lado esquerdo, talvez você não esteja ouvindo, se eles estão mexendo nos graves, devido a qualidade do, da maioria dos fones de ouvidos, e computadores, e celulares também, tem pouca qualidade de grave, então quando nós mexemos aqui nos graves, a não ser que você tenha um bom monitor de áudio, você não vai perceber, se eu estou mexendo no grave, você pode mexer seletivamente em cada frequência, ou então pegar nessa bolinha roxa, e aumentar um grupo de frequências, todas as frequências agudas de médias, só as agudas, aqui só as graves, as graves e médias, ou então você pode incrementar assim, então lembrando, lembrando que para o lado direito, ficam as frequências agudas, mais altas, mais agudas, para o lado esquerdo, as mais baixas, as graves, e aqui você incrementa o volume, você pode também clicar, aqui em stop, e faz step, e faz step, então para ativar e desativar, ok, vamos sair aqui da M, vamos voltar lá para a nossa aula, então aqui, usando como exemplo, a aula de terça-feira, a primeira aula do curso superior de naturopatia, vou avançar um pouquinho aqui, então aqui nós temos o professor Marcos, por exemplo, uma pessoa olha uma íris como essa, aí eu clico aqui, pronto, ele já está equalizando a minha guia, posso incrementar o volume, olha aqui, o perígio se formando, mas essa pessoa é renal, porque ela tem uruseína, essa tonalidade amarelada, eu posso inverter aqui, isso aqui é um recurso, mas ela tem um anel escamoso, é mais escuro aqui nessa região, então ela tem pouca eliminação pela pele, quando ele não fala muito mais coisa, ela tem muitas fibras, durante sábio, ela tem deficiência de magia, aproveitar esse trecho da aula, mostrar para vocês aqui, o que aparece neste canto, exatamente o que o professor tem lá projetando, então alguém, algumas pessoas disseram, ah, eu preciso que, gostaria que vocês virassem a câmera para a projeção, que não está enquadrada a projeção, na realidade não há necessidade, porque o que está sendo projetado, é exatamente o que está aparecendo aqui neste canto, e aqui com alta qualidade, se nós virássemos a câmera para o quadro, para a projeção, vocês não iriam enxergar a projeção com qualidade, com a mesma qualidade que se tem aqui, e tudo o que o professor escreve, lá na lousa, aparece aqui também, então vamos voltar lá, na questão do áudio, aqui então, nós podemos melhorar, melhorar o incremento do áudio, inclusive se não fez tratamento de equino, se não fez tratamento de equino, aumentar, de repente, alguma frequência, para melhorar a voz do professor, Minha avisa, quando for oito e meia, vamos fazer um breve intervalzinho, para o xixi breve, então vamos lá, antes de nós passarmos para o sistema ABO, eu quero mostrar um outro slide aqui para vocês, aperta o botão S aqui para mim, nesse campo, para ver o prato, então vou mostrar um outro slide aqui para vocês, nós precisamos primeiro entender os perfis de personalidade na íris, para depois nós conseguimos entender o fator sanguíneo pela íris, então é essa maneira como está disposta, que é uma maneira que fica um áudio equilibrado, um incremento de áudio equilibrado, claro que eu baixei o volume aqui para poder vocês escutarem a minha voz, basta aumentar aqui, que você nunca viu a pessoa na sua frente, e que você possa identificar o perfil de personalidade dessa pessoa. Pronto, como é isso pessoal, ficou a dica aí do plugin, Ears Audio Toolkit, para incrementar o som aí, vocês também poderiam equalizar conforme a qualidade de cada aparelho, cada aparelho, cada celular, cada tablet, cada computador, tem dispositivo de áudio diferente, tem alto-falantes diferentes, placa de áudio diferentes, então, nós sempre mandamos uma equalização padrão, uma equalização flat, que ela é condizente com a voz de cada professor, as nossas aulas são monitoradas, nós não apenas transmitimos as aulas, nós estamos como vários computadores, também recebendo em locais diferentes, inclusive em cidades diferentes, nós temos pessoas que ficam monitorando, e nos dando feedback, de como está a qualidade, ok? Então ficou essa dica aí. para todos vocês, bons estudos.